E aí, Huguinho, imagine receber aluguel sem ter casa. Como funciona isso? Nesta aula, nós vamos fazer uma análise. Será que vale a pena receber aluguéis através de fundos imobiliários, tesouro direto, sem ter uma casa? Ou seja, pegar o valor que você iria comprar aquela casa e gerar aluguéis, dividendos, sem que você tenha aquela casa? Qual que vale a pena? Você já teve essa dúvida? Então, pegue papel e caneta que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, já assistiu outros vídeos e quer ser avisado aí no seu celular, assim que eu publicar mais uma aula aqui no Excelência no Bolso, se inscreva agora aqui no canal. E ao longo do vídeo, se você gostar da aula, deixa aí o seu like. Legal? E aí, Huguinho, será que dá para receber aluguel sem ter casa? Que negócio é esse? Então, nesta aula, vamos trazer aqui para você um comparativo. Qual é que vale a pena, tá? Comprar uma casa e alugar? Pegar o dinheiro desta casa e comprar fundos imobiliários? Talvez investir em tesouro direto com juros semestrais? Bora lá! E no final, eu quero a sua opinião. O que você faria? E você pode ir para os comentários, combinado? Então, vamos lá. Receber aluguel sem ter casa. Então, imagine aí que você tem a ideia de comprar uma casa. Para que esta conta seja validada, nós vamos precisar trazer aqui um comparativo. Eu vou trazer algo bem simples para você. Então, imagine que você tem aí dinheiro, 200 mil reais, para comprar uma casa. Então, a ideia é a seguinte. Você pegaria estes 200 mil, compraria uma casa, tá? Esta casa não é para você morar, você já tem a sua, tá? Então, aqui é um processo para você receber renda, tá? Ou você faria outro investimento. Então, vamos trazer alguns dados. E eu acredito que você vai me ajudar aqui a completar estes dados, completar esta hipótese que eu vou trazer para você, tá? Então, aqui em Minas Gerais, não sei como que é na sua cidade, tá? Aqui em média, o valor do aluguel gera entre 0,3% e 0,5% do valor do imóvel. Então, um imóvel avaliado em 200 mil vai ter um aluguel de dinheiro entre 600 e 1 mil reais. Então, isso aqui tem que ser ajustado se na sua região for um percentual diferente. Talvez você mora em uma capital, talvez no interior, talvez um pouco mais afastado, mais próximo de uma região metropolitana. Então, isso aqui é variável, legal? Então, você vai ter que ajustar. Talvez você fale assim, prof, bom, aqui onde eu moro, o cálculo do aluguel é 1% do valor do imóvel. Já foi assim no passado, tá? E aí você me conta, tá? Na sua cidade, se ainda funciona desse jeito. Legal. O que acontece com a casa? A casa, ela tem duas possibilidades. Ao longo do tempo, tá? Num horizonte de tempo, ela pode se valorizar ou ela pode se desvalorizar. Então, talvez você compre um imóvel na planta, Talvez você constrói esta casa, né? Talvez você compra uma casa num leilão, talvez você compre uma casa num preço justo. Então, isso aqui vai depender da sua estratégia de compra. E a desvalorização ou valorização, ela é variável. Então, na hora de fazer a conta, tem que levar isso em consideração, né? Pode ser que esta casa já seja uma casa mais velha, vai precisar de uma reforma, Ou, talvez não, tenha um projeto bem atual. Então, ela vai ser atual aí por algumas décadas. Então, isso tem que ser levado em consideração, combinado? Bom, vacância, desocupação, tá? Ou seja, é quando o seu inquilino deixa de ficar alugando ali a sua casa, ou o seu apartamento, etc. Então, não tem como prever isso, tá? Nos fundos imobiliários, quando a gente vai escolher, a gente olha lá qual é a vacância física, qual é a vacância financeira, tá? Aquilo ali é um histórico, tá? Do passado, é claro que para o futuro tudo pode mudar, porque uma rentabilidade do passado não garante nada para o futuro, combinado? E uma observação, e aí vai de cada um, né? Você vai pagar imposto de renda, independendo aí da alíquota, pode chegar até 27,5% sobre tudo que você vai ganhar ao longo daquele ano. Então, isso aqui também vai ser considerado de pessoa para pessoa. Dito isso, temos as primeiras informações para a gente fazer algumas comparações, tá? Então, vamos lá. Então, suponha que você vai investir em um fundo imobiliário, ou uma carteira de fundos imobiliários, ou seja, você já está ali investindo em imóveis que se assemelham muito próximo de você ter a sua casa, o seu apartamento, tá? O seu imóvel comercial e alugar. Então, é bem parecido, tá? Com algumas diferenças, dentre elas, a principal é que você não paga imposto de renda nos dividendos. Mas, tá? Se aproxima muito em relação à valorização e desvalorização da cota, ou seja, quando a gente analisa o preço sobre o valor patrimonial e assim por diante, tem outras características também. O valor do metro quadrado, quem é o gestor, tá? O tipo de imóvel, tá? Se é um fundo de tijolo, se é um fundo de papel. Então, existem outras características, tá? Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar, tá? Todas as possibilidades em um único vídeo ali de 10, 12 minutos. Então, espero que você me compreenda, tá? Então, eu trouxe aqui o seguinte, eu trouxe o IFIX, tá? Que também mede aí o índice, né? Que mede o desempenho dos fundos imobiliários listados na Bolsa. E trouxe ali o tempo máximo, desde lá de 2012. Então, trazendo lá de 2012, tá? Essa carteira, podemos dizer assim, tá? Teórica, ela rendeu 85%, tá? O que traz uma média de 0,52% ao mês. Ou seja, durante todo esse período, essa carteira, tá? Vem crescendo, tal, etc. E cresceu ali numa média de 0,52%. Então, isso aqui é para ter um parâmetro, tá? Ou seja, um ponto, tá? Uma régua para a gente poder comparar o que vai acontecer. Claro que sua carteira não é o índice IFIX. Talvez seja até um ETF, mas não é o IFIX. Então, é só para a gente ter uma base, tá? Agora, eu estou trazendo aqui uma carteira. A carteira que os nossos alunos recebem, tá? Então, essa carteira está trazendo aí dados históricos desde 2019. Então, no último mês aqui de janeiro de 2023, ela teve uma rentabilidade de 0,98%. No entanto, tá? Não deve ser utilizado como base para o futuro, tá? Observe ali que teve outros momentos que a carteira caiu, tá? Teve anos que teve aí uma rentabilidade muito baixa. Então, o que você precisa olhar aqui é que ela rendeu sempre acima do IFIX. O IFIX caiu, a carteira também caiu, tá? No Secret Break, em outros momentos aí. Mas, a rentabilidade dessa carteira sempre esteve acima do IFIX, daquele 0,52 médio que eu mostrei para você, legal? Então, aí nós temos a seguinte situação. Se você pega 200 mil reais e investe em fundos imobiliários, estamos falando de ativos de renda variável, tá? Se considerar a rentabilidade média desta carteira do ano de 2022 como parâmetro, tá? Daria aí 0,77% ao mês, o que traria, colocaria para você no seu bolso R$1.540,00 de dividendos, tá? Numa média. Se nós colocarmos ali, for um pezinho mais para baixo, tá? Trazendo ali aquela rentabilidade média do IFIX dos últimos 10 anos, tá? Nós teríamos um dividendo entre R$1.040,00 e R$1.540,00. Então, com isso, a gente pensa o seguinte. Bom, se a minha carteira seguisse o IFIX, tá? Eu teria mais ou menos R$1.000,00, tá? Se eu tivesse uma carteira, tá? Como essa que os nossos alunos recebem, uma ou outra qualquer, tá? A sua pode até ter rendido mais ou menos, teria uma média de R$1.540,00. Então, ficamos ali entre R$1.000,00 e R$1.540,00. Será que vale a pena, tá? Pegar lá o aluguel da casa? Agora você vai, começa a colocar as suas informações. Prof, aqui na minha região, uma casa, tá? No valor de R$200.000,00, um imóvel no valor de R$200.000,00, tá? Ele me traz um aluguel de R$1.000,00 e eu prefiro muito mais a casa do que os fundos imobiliários. Coloque aqui nos comentários para a gente aprender, tá? E os seus comentários ajudam a gente aqui a refletir e criar outros conteúdos, tá? Então, você viu aqui que pode oscilar entre R$1.000,00 e R$1.500,00, talvez até um pouquinho mais, dependendo da sua estratégia. Agora, olha que interessante, você pode, caso queira, não é na mesma classe de ativos. Então, nós estávamos falando de uma casa, fundos imobiliários, tá? Eles se aproximam muito, tá? São bem semelhantes. Mas você pode, por exemplo, também investir no Tesouro Direto, tá? É um ativo de renda fixa, tá? Que, neste caso, eu vou usar como exemplo o Tesouro IPCA+, R$2.040,00, com juros semestrais. Então, ele vai trazer um fluxo de caixa, que não é dividendo, são juros, a cada seis meses. Então, eu fiz algumas conversões para a gente poder entender. Peguei o mesmo valor de investimento de R$200.000,00, tá? E, neste momento, a taxa desse título contratado está R$6,36,00 e eu projetei um IPCA para o futuro de 6%. Que é o IPCA médio dos últimos 10 anos. Quando eu faço esta conta, levando um fluxo de caixa até R$2.040,00, o Tesouro Direto nos mostra estes dados. Então, aqui você tem os R$200.000,00 que você investiu, valor inicial. E aqui você retorna um valor total, futuro, de R$825.000,00. O que, nos cálculos do Tesouro, traz uma rentabilidade de R$11,67. Se eu converter esta rentabilidade anual para mensal, vai me dar aproximadamente R$0,92,00. Mas, muito cuidado com esta rentabilidade aqui, porque, na prática, não acontece assim. Porque você recebe o dinheiro a cada seis meses, depois, o dinheiro é acumulado, neste cálculo aqui, e não é investido novamente. Então, se você investir, você pode até ganhar um pouco mais. Aqui, eu fiz uma taxa só para a gente ter uma base com os dados que o Tesouro traz, que você precisa interpretar estes dados. É onde que eu vejo aí muitas pessoas errando, certo? E aí, eu trouxe o fluxo de caixa semestral para você entender. Eu tive que cortar aqui, entre 15 de 8 de 29 até 2036, porque, senão, não caberia na tela. Então, para você entender, se você investir agora, nos próximos dias, na verdade, a partir do dia 15, 16 de fevereiro, você já recebe o seu primeiro cupom no dia 15 de 8 de 2023. Então, você vai receber ali um valor de R$4.689. Então, até aqui, até nessa setinha aqui, esses dados você consegue no Tesouro. Os outros aqui, eu que fiz para você entender, tá? Este R$4.689 traz uma rentabilidade semestral ali de 2,34%. Se eu converter, fazer o que a gente chama de taxa equivalente, eu vou ter ali 0,39% ao mês. Lembrando que já foi descontado o imposto de renda, aquilo ali é líquido, tá? Então, o 0,39 traria ali um aluguel de R$781 naquele mês, naquele semestre, se eu dividir por 6. Então, eu fiz uma divisão ali, uma média simples mesmo, tá? Então, você teria R$781. E aí, é vantagem para você receber esse R$781, tá? Por mês? E aí, você pode olhar assim, professor, eu prefiro a casa, eu prefiro os fundos imobiliários. Então, o que não tem certo e errado, tem estratégia e tese de investimento e de diversificação e otimização do seu portfólio. Mas você observa que com o passar do tempo, tá? Porque tem a atualização do IPCA, tá? Ele vai atualizando sobre o valor principal, aquele seu capital, este aluguel, na verdade, esses juros, né? Que a gente está comparando com o aluguel, ele vai aumentando, tá? Então, ele vai descendo, 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 chegando lá no final, tá? Ele traz o último cupom, tá? No dia 15 de 2 de 2040, tá? De R$2.239, tá? Então, ele já vai subindo, né? E é por isso que quando o Tesouro te mostrou esse dado de R$825, que está aqui, olha, ele somou, tá? Então, quando você fizer essa simulação no Tesouro, interpretando esses dados, ele somou todo o fluxo de caixa, tá? E se eu somar todo o fluxo de caixa aqui, tá? Do valor que eu vou receber no final, que vai dar R$531.920, tá? Mais o fluxo de caixa semestral, vai dar aquele valor de R$825. Esses R$531.000, é os R$200.000 que você investiu, corrigido pela inflação, e você resgata ele lá no final. Então, aqui você precisa ter este ponto positivo para você. Aqueles R$200.000, você recebe no final, atualizado, através do IPCA, de acordo com o período. Então, lembrando que o aluguel também, ele vai ser reajustado, tá? Então, como eu disse, tem um conjunto de variáveis aqui, tá? Que precisa ser analisado um a um, tá? Lembrando que os fundos imobiliários também têm contratos que estão atrelados ao IPCA, ao IGPM, tá? Atrelados ao CDI, então vai depender de vários contratos. Os fundos imobiliários também têm taxa de vacância, valorização, desvalorização e assim por diante, tá? Então, imagine que você tem hoje ali a casa de R$200.000, podendo comprar aquela casa de R$200.000, e lá em 2040, né? Logo ali, estamos falando aí de 17 anos, tá? A pergunta que a gente precisa fazer é, quanto que valerá esta casa, tá? O imóvel cresce em quantos por cento, em média, né? A valorização dele na sua região, tá? Em alguns lugares do Brasil, a média é 5, 6, 7% ao ano. Então, a gente não sabe, tá? Daqui a 17 anos, eu não sei qual foi o estado que você comprou a casa hoje e quanto ela custará daqui a 17 anos, tá? Essa valorização média, ela é variável, tá? Então, geralmente é um pouco para cima, né? Crescente. Mas chega no momento que ela pode cair. Já o Tesouro Direto tem uma projeção, tá? Então, isso aqui é uma média projetada, porque o IPCA pode mudar, tá? Tem marcação a mercado ao longo de toda esta jornada até 2040. Uma projeção de R$825.000, mas pode não chegar lá R$825.000. Pode, inclusive, ter mais, mas pode ter menos, tá? Dependendo aí de como foi a marcação a mercado ao longo desta jornada. E aqui eu não considerei o reinvestimento, porque teria que fazer o mesmo para os fundos imobiliários, o mesmo para os aluguéis. Então, a gente tem que depois, talvez, fazer um outro vídeo aí para não ficar tão longo, que esse aqui já está ficando longo, né? E os fundos imobiliários é a mesma coisa. A gente não sabe quanto vai ter lá na frente. A gente pode fazer uma matemática, tá? Reaplicando todos os meses os dividendos, segundo uma média. Mas a minha intenção neste vídeo é provocar você para entender que, quando você está investindo em ativo de renda variável, por mais que você tenta prever o futuro, não dá. Beleza, prof. Se não dá para prever o futuro, tá? O que eu posso fazer? Você pode diversificar os seus investimentos. Talvez nem precise ter a casa, tá? Mas se quiser, você pode ter uma casa de aluguel. Muitas pessoas, muitos dos nossos alunos, tá? Tem imóveis, compram imóveis, gostam de comprar imóveis. Outros, não gostam. Você pode ter, sim, tesouro direto para gerar fluxo de caixa a cada seis ou três meses. Existe uma técnica, uma estratégia que eu chamo aí, que dá para fazer aportes, receber os juros, né? A cada três meses. E você pode, sim, também investir em fundos imobiliários. Por que não? Então, o objetivo deste vídeo foi mostrar para você que é possível você receber aluguel, como se fosse aluguel, sem ter a sua casa e que envolve risco. Assim como ter uma casa, investir no tesouro direto, investir em fundos imobiliários envolve risco e lá no futuro você ainda não consegue prever o que vai acontecer. Por isso, diversifique sempre a sua carteira de investimentos. Me conta aqui, comprar a casa, investir em tesouro, fundos imobiliários, qual seria a sua melhor estratégia? Comenta abaixo do vídeo. Um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!